Saudações habitantes do Mundo dos Doze! Pra quem não sabe, esse último final de semana, do dia 14 ao 16 de julho de 2023, ocorreu a Japan Expo. Uma feira, um evento, uma conferência em volta da cultura popular japonesa. E a Ankama foi uma das empresas participantes nesse evento, onde eles apresentaram todo o universo do Crosmos. Todos os seus jogos, todas as suas mídias. E o nosso amado Dofus é um desses jogos. Lá, eles compartilharam diversas novidades, mecânicas, imagens, vídeos sobre o Dofus Unity, o tão aguardado Dofus Unity. Que é nada mais é do que a mudança de engine, do Flash para o Unity. E eu gostaria de analisar junto com vocês aqui, reagir, apreciar, contemplar tudo que eles compartilharam com a gente. Eu não vou ler a matéria toda, se você quiser ler, eu vou deixar na descrição do vídeo o link pra essa notícia. Eu preparei alguns pontos aqui, vou ler só alguns trechos mais importantes, mais pertinentes. E vamos analisar juntos a parte audiovisual e também a parte só de imagens, ou só de música, nesse sentido. Eles começam compartilhando duas imagens que eles já haviam compartilhado no Crosmo Note do final do ano passado. São imagens do Dofus Unity Whip, que significa Work in Progress. Nada mais é do que um trabalho em andamento, quer dizer que não é definitivo, que não está finalizado. Essa pegada. São imagens bonitas, que já impressionam. Uma interface bem clean, bem moderna. A primeira coisa que me chama a atenção aqui é o chat, muito mais limpo, muito melhor do que aquele chat monocromático verde que a gente tem. Parece que a gente está na Matrix, tentando decifrar informações. Aqui você já consegue perceber claramente o que é o que. A Edge One aqui ganhou 20 de inteligência por 3 turnos. Rapidamente, se bate o olho, já enxerga essa informação. Muito mais legível esse chat. Gostei muito do chat aqui. Interessante é que o grupo agora, em vez de ser verticalizado, são duas linhas. Temos aqui a interface razoavelmente similar ainda. Ainda tinha os ídolos. Gostei bastante aqui da vida do PA do PM, esse polígono meio 3D. Temos aqui a abre feitiços dos atalhos. A interface aqui semi-transparente, interessante. A gente não tem isso no chat. A gente tem isso no item, mas não tem no chat, no do office atual. Temos um cara que leva 999. É um pouco forte. Aqui a barra de turnos. Tudo padrão. Essas imagens já são velhas, então não são novidades para a grande maioria de nós. Talvez para você que esteja assistindo, não conseguiu pegar o Crossman Note, seja uma novidade. Mas tem coisa mais interessante aqui nessa notícia. Aqui eles falam que o objetivo dessa mudança do Flash para o Unity não era apenas uma melhoria de performance, mas também ultrapassar os limites técnicos. O Flash é um programa de animação e scripting. Já o Unity já é um programa robusto, uma base, um motor gráfico, muito mais completo, cheio de ferramentas. Pelo menos é o que parece para mim de um olhar leigo. E aí eles dizem que isso pode abrir inúmeras portas que até estavam fechadas, em termos de limitação técnica. E eles já conseguiram reproduzir esse cliente em sua totalidade no Unity. Então a gente pode assistir esse vídeo aqui e fazer uma comparação da performance no Dofus Flash e no Dofus Unity. Uma observação é que vocês não vão conseguir apreciar essa comparação em toda a sua magnitude, porque o meu vídeo é upado em 30 FPS no YouTube. O vídeo deles é upado em 60 FPS. Então se você quiser assistir esse vídeo depois, pega na descrição do vídeo o link para essa notícia. E vamos ver o que tem aqui de novo então. Olha só, Dofus Unity cravado em 60 FPS. Liso, liso. Olha a movimentação, cheio de gente no Zapchastroob. Olha o zoom. O zoom não é aquele negócio, tum, deu o zoom, tum, saiu o zoom, direto, igual é no Flash. Ele tem uma suavidez, uma suavidade ali, ele vai e depois ele volta. Uma aceleração e uma desaceleração. Agora o flash, travadão. Claramente muitas quedas de FPS. No Dofus Unity não teve nenhuma queda de FPS ali. Caiu 1 FPS eu acho, 59. Uma liso, liso, liso. Fluido, lindo. Olha só a movimentação no zoom. Como é rápida, como é natural, orgânica. Não dá nem pra acreditar que a gente joga esse negócio no flash aqui, travadão. Olha, um monte de gente andando ao mesmo tempo, sem modo criatura. Não, um sonho poder jogar nesse servidor, hein? Aliás, nesse servidor não, nessa engine. Muito ansioso pra isso. O ganho de performance em si já é maravilhoso, já é um sonho. Isso sem levar em conta ainda as possibilidades técnicas, né? No termo da programação, das limitações da própria engine que o flash fornecia e o Dofus Unity não vai ter essas limitações. O que eles vão conseguir fazer? Imagina. E aí, uma das grandes mudanças que já foram feitas e compartilhadas com a gente, mas que ainda estão em trabalho, é a parte das interfaces. Eles fizeram não apenas uma grande revisão da interface, de todas as interfaces, mas também inseriram diversas novas funcionalidades. Vamos ver aqui os objetivos que eles citaram como mais importantes. Rever o sistema de módulos para destacar ainda mais o conteúdo do jogo em si mesmo. A interface deve ser inteiramente modulável e configurável de acordo com as preferências de vocês e ter um sistema adaptável de acordo com as preferências dos aventureiros, combate, exploração, questões de farm. Ou seja, a gente vê aqui que eles querem deixar tudo muito customizável. Você quer botar essa janela de um jeito, você coloca essa aqui de outro, não sei o que. Cada jogador vai personalizar o jogo dele para o jeito que ele gosta de jogar. Não tem nenhum ponto negativo nisso. É magnífico. Aqui a gente já vê a interface de características do personagem, dos equipamentos e do inventário. Muita coisa nova. Eles vão falar um pouco mais a fundo aqui, explicar cada uma delas, mas vamos olhar por cima aqui já mais ou menos. Aqui a gente tem aquela parte mais detalhada das características, que atualmente a gente precisa ficar clicando num monte de botãozinho para expandir, para colapsar. Muito perda de tempo. Aqui já está tudo sintetizado, condensado. Abriu, tom, está vendo tudo. Não tem nem a barra de rolagem. Você ficar precisando procurar informações. Lindo, lindo. Tudo aqui, ó. Bateu o olho e enxergou o que você quer. Temos aqui os equipamentos. Olha só, os arranjos aqui embaixo já. Olha que legal. Não precisa mais colocar na barra de atalho. Temos aqui cosméticos. Tem uma surpresinha aí em relação a equipamentos e cosméticos, que eles vão falar daqui a pouquinho. No inventário, podemos ver que tem várias abas diferentes agora, inclusive essa estrelinha aqui, que eu já vou falar aqui, é favoritos. Nós vamos descobrir o que os favoritos fazem já já. E aí eles falam, na parte da esquerda, que é a parte das características, eles apresentam um visual comum e um visual avançado, que é o que tem atualmente. A gente tem aqui a aba comum e tem essa aba mais completa, com informações a mais. Olha aqui como é que está a aba comum, que é onde a gente reseta nossos pontos de característica atualmente, né? Agora você pode resetar nas duas abas, olha só. Ele é na lateral. Então, tanto na aba resumida que essa aqui, que é a coisa que a gente abre, e a aba mais completa a gente pode resetar e mexer nas características. Vemos aqui um gráfico de radar, um gráfico de aranha, muito bonito, muito legal. Apesar de não ter tanta utilidade assim, é interessante. Vê, olha só. Com sorte, um pouquinho de índice. Gostei bastante do design, né? Como eu falei, é muito moderno, muito clean. Então, essa seria a parte das características. Agora, ao centro, na parte de equipamento. Eles falam aqui que os mais atentos observaram a questão de duas semi-abas, vamos dizer assim, de equipamentos e cosméticos. Mas vamos falar disso mais tarde. E também, desaparecimento de um certo bloco vazio. Que deve ser os ídolos, né? Que ficava mais ou menos aqui embaixo, assim. Ficaria aqui, eu acho, talvez. Mas agora você tem uma aba aqui de cosméticos. Agora só não precisa ficar naquele vai e vem. E também, na parte à direita do inventário, temos o quê? Um sistema de filtros mais avançado, um sistema de favoritos e também seleção múltipla de itens. Só coisa magnífica. Primeiro, um sistema de filtro melhor. Eu uso muito, muito, muito esse sistema de filtro. Fico muito feliz. Embora a gente não saiba qual que é esse sistema de filtro mais completo, fico feliz em saber que vai ter isso. Temos também os favoritos. Olha só. Agora você pode favoritar os itens que você mais usa, que você mais procura. Pra você não ter que ir procurando eles aqui no meio, né? No meio de um monte de coisa. Aí, por exemplo, você favorita seu pão que você mais come, duas armas diferentes que você usa, que você alterna, dois escudos. Aí você vem aqui na aba de favoritos e vai estar só eles lá. Só os itens favoritados. Isso agiliza muito. Você não precisa ficar digitando, perdendo tempo digitando o nome de cada item. A longo prazo, isso é uma tremenda perda de tempo. Esse sistema de favoritos vai resolver esse problema por completo. A gente vai poder encontrar tudo que a gente quer na hora, rapidinho, em poucos segundos. Então, muito legal. E por fim, eles falam da seleção múltipla de itens. Que é outra ferramenta ou mecânica, não sei. Magnífica. É uma coisa que já tem no Retro. Eu descobri isso quando eu joguei o Temporis Retro agora, pouco tempo atrás. E lá, se você segurar Ctrl Shift, passar o mouse no monte de itens assim, você seleciona eles. Aí você pode passar tudo pro banco, apenas esses itens que você selecionou. Atualmente, se você quiser movimentar itens em massa, ou você seleciona tudo que tá visível, ou tudo que você tem, ou tudo que já tem no destinatário. É muito limitado. Esse sistema de poder selecionar itens diferentes, né? Que não tem muita conexão entre si, vai ser muito, 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 muito legal. Eu não tenho nem palavras pra descrever isso. Eu vou usar demais essa mecânica. E aí, agora sim, vamos falar daquela aba ali nos equipamentos de cosméticos, né? Eles falam que você provavelmente reparou uma aba dedicada aos cosméticos. E essa vai ser a interface lá dos cosméticos, onde você clica aqui no equipamento. Bom, a primeira informação muito relevante é que eles removeram totalmente a conexão do equipamento com a aparência. Ou seja, você não precisa mais ficar desvinculando, vinculando quando você quer trocar de set. Trocou de set, nem precisa mexer na aparência. São sequências não mais conectadas, não mais vinculadas. Isso é muito legal também, em termos de conforto e qualidade de vida no jogo. Então, só permitindo mudar de equipamento sem modificar a aparência. E também, vice-versa, trocar a aparência sem mudar o equipamento. Acredito que vai ser muito legal, tudo muito rápido, muito eficiente. Atualmente, tem uma certa eficiência ali a ponto de kill. Eu, pessoalmente, tenho um pouco de preguiça. Às vezes, a gente fica tirando a aparência, aí quer passar pro outro boneco, personagem, ou trocar de set. É uma preguicinha. E também a gente pode reparar uma interface de coleção, que é essa daqui, dos cosméticos. Com diferentes modos de exibição, também com sistema de triagem. E filtros completos. Então, olha só, a gente vai ter vários modos de exibição aqui em cima. Esse assim, lateral. Talvez um menorzinho aqui, que vai ter mais detalhado. Temos bastantes, muitos filtros aqui. Muito interessante. E o mais interessante de tudo, talvez, seja esse sistema. Essa pegada de coleção. Aqui, eu olho pra isso aqui e já quero preencher tudo. Igual um álbum. Talvez a Ankama acabou de declarar a falência do meu time. Porque eu vou comprar tudo isso aqui pra completar as figurinhas. E também, eles agora condensaram tudo. Aura, título, ornamento, saco de viagem, equipamentos, cosméticos, arreios. Tudo aqui. Antes era só a parte cosmética de equipamentos, né? E ornamento, título, aura era separado. Então, muito legal essa interface nova. Esse jeito novo de manusear os cosméticos. Muito ansioso por isso. Outra grande mudança foi nos feitiços. Não nos feitiços em si, mas na exibição dos feitiços. Na interface dos feitiços. Eles continuam tendo um visual simplificado e detalhado. Igual essa aqui. Essa primeira imagem é o que a gente vê hoje em dia, né? A gente vê o custo de PA, o crítico, o alcance e a cruz. Foi feito. Mas, embora essas informações sejam legíveis e entendíveis, esse visual detalhado eu achei magnífico. Você bate o olho aqui, é muito mais rápido do que raciocinar 3 a 5 alcance, cruz de duas células. Isso aqui é instantâneo o entendimento. Gostei muito dessa mudança aqui, dessa visualização detalhada. Tô ansioso pra... Embora eu já conheça muitos dos feitiços, né? Dos meus personagens principais. Isso aqui acho que ajuda muito, agrega muito pro jogo em termos de ajudar os novatos, de trazer jogadores novos. Achei muito legal. E a presença das zonas de efeito, alcance, é isso aqui. Muito interessante. A interface dos feitiços também foi refeita. Temos também o modo de exibição diferente aqui em cima. Ele tá nesse modo mais resumido aqui, não mostra nenhum nome dos feitiços. Mas tem esse visual mais completo, que mostra o nome dos feitiços. Em ambas as abas a gente pode reparar que tem um sistema de filtros aqui em cima. Então talvez você vai conseguir selecionar aqui, ó. Quero ver os feitiços só de fogo. Aí você clica aqui, e os feitiços de fogo ou fogo destacados, talvez? Ou os outros desaparecem? Muito legal. Olha só. Quero filtrar buff, magias de defesa, magias multielementares, magias de invocação. Então, muito legal, ansioso, muito ansioso por isso. Agora as variantes ficam uma em cima da outra, em vez do sistema lateral, que é hoje em dia. Um Doffus do Flash. Mas sem dúvida, pra mim, considero um upgrade. Gostei bastante, muito legal. Aqui eles falam que o Doffus tem muitas interfaces. E aqui eles mostram algumas delas, como vão ficar, ou como podem ficar. Já que é um trabalho em progresso, como eles mencionaram. Aqui temos a interface da Gilda, olha só. Esse visual aqui eu achei moderno, eu gostei bastante. Aqui os ranks, as permissões do rank, o cofre da guilda, muito legal. Temos aqui uma criação de aliança. Já me chama a atenção aqui esse espaço pras cores. Será que você pode deixar algumas cores ali selecionadas pra você comparar rapidamente? Duas cores? Se for isso, vai ser muito legal. Atualmente a gente está copiando o código, colando num bloco de notas e comparando, né? É um pouco mais demorado, mais incômodo. Muito legal aqui. Olha aqui a interface do coletor. Nunca nem abri essa interface, porque eu não jogo PVP. Interface de sucessos, olha só. Continua sendo junto com a Quest, a Almanax, a missão. Mas uma coisa aqui que já vi de diferente, olha só. Mostra o que é a recompensa aqui com ícones. Por exemplo, essa missão aqui dá camas, dá XP, dá drops, provavelmente esse baú, e dá ponto de sucesso. Já essa outra missão não tem o baúzinho, provavelmente não tem drops. Outro detalhe é que agora você não precisa clicar pra ver os requisitos. Olha só, essa daqui precisa da missão crise sanitária. Antigamente, ou na verdade, no DOF atual, você precisa clicar pra ver que precisa completar a crise sanitária. Agora você já bate o olho e já encontra. Muito legal, gostei. A interface da Almanax, não mudou muito, mas essa parte de design só. Aqui é o anuário da guilda, onde você encontra outras guildas pra se candidatar. Novamente, a interface de coletores, agora na parte de ataque e defesa. Razoavelmente similar ainda, né? Tem aqui um modo AVA on-off. Isso aqui eu não sei se tem atualmente, porque eu não faço parte de uma aliança, mas creio eu que isso aqui seja novo. Não me lembro de ter nenhum slider no DOF. Legal isso aqui. Aqui a aba de características do coletor. Legal. Retiços. Pra você personalizar ele. Isso aqui é outra coisa. E aí eles dão muita ênfase nessa questão de que eles querem que a gente seja, que a gente possa personalizar a interface do jeito que a gente gosta. Então eles disseram aqui que vai poder salvar diferentes modos de exibição. Então às vezes você quer uma interface ali pra um negócio mais calmo e uma outra interface pra um negócio mais hardcore. Eles falam que eles sabem a importância histórica dos temas que muita gente usa pra personalizar, né? Os temas são pra personalizar o DOF. E aí, dito isso, a gente vai poder escolher várias cores das nossas interfaces, como se fosse um tema mesmo. Não vai ser nada tão avançado quanto alguns dos temas mais elaborados. Mas olha só. Essas interfaces aqui. Um tom mais escuro, com muito contraste em relação ao fundo. Destaca bem, aí você consegue facilmente ver a informação. Mas você pode optar por um negócio mais azulzinho aqui sim, que dá um tom mais moderno. Eu gostei mais desse do que do outro. Aqui do lado você pode observar que você pode escolher todas as cores que você quiser. Olha só. O fundo escuro, que é esse fundo mais aqui. Você pode escolher a cor, qualquer cor que você quiser. O fundo claro, que é esse aqui mais de cima. O título. Você escolhe a cor aqui da aba do título. O botão secundário, que é o botão aqui de recusar. O botão primário, que é o botão de aceitar. E o highlight, que é quando você passa o mouse no botão, né? Ou quando você clica, que dá aquela piscadinha. Você vai estar em controle de tudo. Que cor você quiser colocar, qual você gostar. Olha que legal. Aqui um tom mais marrom. Uma paleta mais azul agora. E aí você vai customizar do jeito que você gosta. Um mais cinza, achei meio sem vida esse. Um roxinho, eu só gostei também. Deu bastante contraste com o fundo. Muito bacana. Em termos de interface, seria isso que eles apresentaram de novidade. Agora, esse tópico aqui eu achei magnífico. Talvez seja o meu favorito dessa notícia inteira. O mundo vivo. Aqui eles falam que eles pretendem manter o sistema de mapa a mapa do Dofus. Em comparação ao mundo aberto do Acre. Você sai andando, 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 andando. No Dofus você vai atravessando, de mapa em mapa. Embora isso seja um pouco incômodo. Isso, eles me deram uma nova perspectiva aqui, olha só. Cada mapa do jogo é concebido a imagem de um quadro. Para representar uma ideia, um lugar, uma encenação. Cada mapa é uma obra de arte diferente, pensada exatamente para aquele quadro. Eu achei bem legal essa ideia. Nunca tinha me passado pela cabeça isso. E com isso, eles podem personalizar o mundo vivo para cada um desses mapas. Em vez de ter a questão da continuidade entre dois mapas adjacentes. Que certamente é mais complexo de se fazer. Então aqui a gente vai ver o que é esse tal desse mundo vivo que eles estão falando aqui. Primeiro. Primeiro, eles passam esse mapa estático. Que é mais ou menos o que é hoje em dia. Depois vai passar uma transição, como se fosse um filtro passando. E vai mostrar a diferença desse mundo estático atual para o mundo vivo que vai ser lá. Que é o ambiente interagindo. Um ambiente vivo mesmo. Olha só, área nova de Valônia, Albuera. Bonito, mas sem vida, né? Sem movimento, muito estático. Agora passa o filtro. E olha o que acontece. E olha o barco pirata, olha só. Um barco pirata, olha só. A luz da lua, movimentando. Como esse buraco do barco. Área de tropuco, de tropegando. Olha só, chozinha, neve. O fogo movimentando, sai no país. Maravilhoso. O chãozinho. Olha só. Sensação de altitude de Acafliperando. Acafliperando fica no alto. O barulho de nuvens, né? De vento em lugar alto. O fogo no Espartimar. Mata borbulhando. Olha só, a fumacinha saindo da forja. Nossa. Vai ficar parado nesses matas aí horas e horas. Frigoste, olha só. A nevasta batendo. De novo a frigoste. A nevasta batendo. Tem nevasta batendo. Área de guerra do helicalypso. Olha só o fogo na fogueira. Fumaça. Uma nuvem vindo aqui para simbolizar alburão. O portal de entrada do helicalypso. Na área de servidão. Um pouco de capacidade de areia. Área de plantá-la, em pandá-la. Olha só. Vagalões andando. Barulhinho de insetos. César do céu, né? Espetar. Olha só a tempestade de areia. Que lindo. O barulho também. Que imersivo. O galé de servidão. A área do helicalypso também. As luvens. Não. As luzes se mexendo. A área de sufoco e submerso. Olha só a refração da luz na água. Como se ele estivesse submerso. Me molhando e a vista ficando meio embaçada assim, né? Que lindo. Olha só que lindo. Nossa, até essa animação aqui foi ali no final. Tudo lindo. Muito legal. Estou muito animado por isso. Vai dar outro toque de imersão para o jogo. É fantástico. Seguindo ainda nessa linha de parte artística, de parte visual. Eles querem falar do modo tático. O modo tático é muito feio. Mas é completamente necessário para jogar em alta eficiência, em alto nível. Não tem como fazer algum conteúdo difícil, algum conteúdo endgame, em algum mapa que é meio poluído visualmente, sem usar o modo tático. E aí você perde toda a beleza artística desse mapa. Porque você até transportou para o mundo de Lego e Minecraft ali. Então eles querem fazer ambientes mais agradáveis, conservando a legibilidade. E aqui eles falam que eles já testaram uma mecânica similar, uma solução no Coliseu. Tem mapas bonitos e legíveis. Não precisa jogar com o modo tático no Coliseu. Ele é personalizado ali para ficar o mais limpo possível. E eles querem reproduzir esse sistema, esse método, para o resto do jogo. Aqui a gente vai poder observar umas pesquisas iniciais que eles fizeram no Calabouço do Papatudo. Vamos ver como é que ficou. Olha só o mapa como é fora da luta atualmente. Como pode vir a ser na luta. Olha só que limpo. Consegue claramente observar quais células são transponíveis, andáveis. Quais células são obstáculos. Quais células são buracos. Muito legal. Consigo facilmente jogar aqui sem precisar do modo tático atual. Sala 2. Esquema. Muito legal. Sala 3. Sala 4. Sala do chefe. Eu pessoalmente sempre pedi isso. Não pedi, mas desejei isso. Inclusive em alguns vídeos meus, eu edito o fundo do vídeo para ele ficar com mais vida. O primeiro que me vem à cabeça aqui é o meu vídeo do Conde. Traz para frente. Eu vou passar aqui em algum lugar na tela. Esse mapa tem um fundo lindo. Um fundo de tempestade. Que combina muito bem com a emoção ali da situação. Onde você está enfrentando o Conde. Possível gênio maluco. E o Dofus de Gelo fica ali pulsando de energia no centro do mapa. É um mapa lindo. É um dos poucos fundos do jogo que são animados. Começa a cair tempestade, raio. E eu gostei tanto desse fundo, desse mapa, desse ambiente. Que eu editei no meu vídeo do Conde. Vai ficar muito na cara de quem não conhece. Vocês devem estar assistindo aí. Eu pessoalmente achei lindo demais. Espero. Ansioso para ver como vai ficar esse mapa, por exemplo. Vamos ver o que mais eles têm aqui. Aqui eles falaram que eles precisavam analisar melhor. Como eles iam fazer para codificar os obstáculos. As obstruções em linha de visão. Para ficar visível. Para ficar jogável. E aqui vamos comparar alguns mapas. Olha só. Beladona. A área de Beladona. Sem luta. Sem modo tático atualmente. E o que é? Muito lindo. Muito lindo. Aí você entra na luta e tem que jogar assim. Tum. Cadê a beleza? Sumiu tudo. Sumiu tudo que tinha de bom naquele mapa. Olha só. Voltando. Lindo. Maravilhoso. Ué. Que jogo é esse? Cadê aquele jogo que você me mostrou na imagem anterior? Um novato poderia pensar isso, né? E agora. Como pode vir a ser? Olha só. Conservou a beleza desse mapa. Dá até mais prazer de fazer calabouços desse jeito. Quando você eventualmente faz muitas e muitas lutas. Anos jogando. Isso aqui você acaba ficando meio entediado, né? Mas olha isso aqui. Plantas. A vida desse lugar. Lindo. Outro exemplo. Casa Fantasma do Bustache. Na feira troll. É um mapa muito bonito. Mas quando você vai jogar. Nem parece o mesmo mapa. Parece um bloquinho estacado. Um em cima do outro. Acabou. Sem vida. Como pode vir a ser. Emocionante. Transmite aqui a emoção da Casa Fantasma. Uma casa assombrada. Muito legal. E consegue com clareza, né? Observar onde eu posso andar. O que é obstáculo. Que atrapalha a minha linha de visão. Nossa. Muito legal. Outro exemplo. No Calabouço da Dragneris. Esse mapa já apresenta desafios maiores. Olha só. Porque ele possui aqui esse ovo. Que tampa parte do campo. E aí, olha só. O ovo estaria mais ou menos aqui, né? A casca. Obstruindo nossa visão. Como seria feita essa transição. Para esse novo método. Reduzindo o mapa. Muito possivelmente. Alguns mapas serão reduzidos. Por conta desse obstáculo do cenário, né? Mas não vejo nada de ruim nisso. Até porque não precisa do mapa ser gigante assim. Todos os mapas serem gigantes. Alguns mapas eventualmente vão ter uma redução mesmo. Mas prefiro mil vezes jogar nesse mapa pequeno e bonito do que nesse mapa aqui que não traz identidade para o jogo. Muito legal. Lembrando que isso aqui é um work in progress. Aquele whip que a gente viu anteriormente. E que as células e os posicionamentos não são definitivos. Tudo pode mudar ainda. Mais alguns exemplos. Olha só. O Dramak. O Calabouço do Dramak ali perto de Sufoque. Que bonito. O mapa do Capitão Menno. Fiquei maravilhado. Olha só. Gostei muito desse cor de vidro, né? Para simbolizar o submarino dele aqui na frente. O Calabouço de Guerra aqui. Olha só. Uns detalhes de sangue aqui para simbolizar. A vibe que uma guerra passa. O Calabouço dos Bops. Não mudou muito, né? Eu acho que o chão do Calabouço dos Bops já era mais ou menos assim. Fora da luta, né? Na luta tática ele ficava feio. O Calabouço dos Tofus. Muito legal também. O Calabouço do Esmagador Legendário. Ou se você for muito old school. O Crackler Legendário. Ou Crackler Lendário. Gostei muito aqui. Eles fizeram meio que uma graminha entre as pedras. Combinou muito com a montanha. Não sei porquê. Muito legal. Teve um outro mapa aqui que não está nessa notícia também. Mas eu vou botar aqui na tela. Um mapa que me impressionou muito. Da sala do Vortex. Lá na dimensão de Chelorion. Que mapa lindo. E não apenas lindo. Útil. Um dos mapas que ajuda você na luta. Porque agora os mapas tem as horas em volta. Pra quem não conhece o Vortex. O Vortex tem uma mecânica que gira em torno das horas. Que você pode ver ao redor do mapa do Vortex. E agora essas horas são demonstradas no tabuleiro. No campo de batalha. Lindo e útil. O que mais a gente pode pedir, né? E eles falam que é uma verdadeira alegria poder combinar essa atmosfera, né? Em termos de imersão do calabouço com a visibilidade da luta. A gente poder ler o que está acontecendo no campo de batalha e reagir de acordo. De forma eficiente e rápida. E aí depois disso eles precisavam fazer a parte fora dos calabouços. Que são muito mais mapas do que os calabouços, eu imagino. Aqui eles pontuam um problema muito clássico que jogadores novatos enfrentam. Que é lutar em mapas que tem prédio, né? Nunca foi agradável lutar com uma inteligência artificial escorregadia em volta de um prédio. Você não consegue encontrar onde dá o monstro. Ele fica se escondendo onde você não consegue enxergar. Aí você é forçado a ativar esse modo tático aqui. E jogar nesse modo feio. Olha só o esplendor desse mapa. A gente perde muito esses detalhes aqui. Que, querendo ou não, é uma atração do jogo, né? Mapas lindos. Eu acho que isso vai ser muito bom para o jogo, né? Isso aqui não convida um jogador que não conhece o Dobs. Esse mapa convida. Já me dá vontade de jogar esse jogo aqui. Aqui eles falam que eles vão fazer uma renovação total desse sistema. E cada zona do jogo passa a dispor de um conjunto de mapas dedicados ao combate por ambiente. Aqui eu não entendi muito bem. Eu não entendi se toda a área vai ter o mesmo conjunto de mapas. Cada mapa pontual vai ter o seu conjunto de mapas de luta. Tem que esperar para ver. Eles falam que as zonas de baixo nível passam a ter mapas adaptados para ter uma experiência mais dinâmica e rápida. Realmente, você joga um novato num mapa gigantesco desse. O cara tem 3PM. Daqui a duas horas ele chegou no mob aqui, entendeu? Deu tempo dele ver um filme Netflix. Realmente, eu acho que os mapas iniciais, especialmente de Encarnam, devem ser reduzidos. Mais dinâmicos, mais interessantes. Ter mais ação, né? O Dobs já é um jogo de turno. Então, isso naturalmente o torna mais lento. Então, precisa oferecer algo em termos de animação, de emoção. Aqui eles falam assim, ó. Nós temos consciência do paradoxo de quebrar o lado imersivo de lutar nos mapas dos ambientes, mas vários deles não estão adaptados ao combate. E é impossível propor uma alternativa estratégica ao conjunto dos mapas do jogo, como pudemos fazer para os calabouços. E isso tudo, apesar dos nossos esforços e nossa vontade de conseguir. Isso aqui me dá muito a entender que cada área vai ter um conjunto de mapas e você sempre vai lutar nesses mapas, independente do mapa físico que você está, né? Vou separar aqui mapa ambiente e mapa de luta. Independente do mapa ambiente que você se encontra, vai ter sempre o mesmo conjunto de mapas de luta, pelo que eu entendi. Não me agrada muito essa ideia, mas realmente entendo que não dá para adaptar todos os mapas do jogo para combate. Seria inviável ou talvez impossível, como eles falaram aqui. Só que isso, esse sacrifício de mapas diferentes, de luta nos mapas ambientes, pode trazer novidades boas para a gente, que é abrir portas incríveis no aspecto técnico. Muito importante essa parte do aspecto. Você já luta com pessoas de outro servidor no Coliseu, certo? Agora imagina outras pessoas de outros servidores entrando na sua luta no PVM. Um sonho aqui que eles dão esperança para a gente agora. E se amanhã você pudesse entrar no combate do seu amigo que joga em um servidor diferente do seu? É um desafio que nós gostaríamos muito de vencer um dia. E esse tipo de sistema poderia fazer com que atingíssemos esse objetivo. Seria sem dúvidas interessante, mas precisaria de certo pensamento, né? Imagina eu ajudando alguém do Monoconta. Poderia ser um pouco perigoso. Em termos da economia. E aí vamos ver algum desses mapas que estão específicos para cada área. Olha só, na área de Encarnant, teremos um dos mapas será esse aqui. Pequenininho, olha, bem rápido. Começou, bateu, acabou. Na área do Solar, temos aqui um dos possíveis mapas. Na área dos Dragobos, temos um dos possíveis mapas aqui. Na área de Valônia ou Albuera, teremos um dos possíveis mapas aqui. Na área de Sufoca e Submersa, mais especificamente na parte do Capitão Menno, teremos esse possível mapa aqui. Então, pelo que eu entendi, não interessa qual mapa você pegou a luta, qual mapa do ambiente você pegou a luta. Tem a chance de cair nesse mapa de luta aqui. Pelo que eu entendi, então, são vários mapas de luta que podem cair em todos os mapas de ambiente. Posso estar errado, mas foi o que deu a entender pra mim aqui. E aí eles querem ouvir a nossa opinião a respeito disso, porque claramente é uma mudança bem drástica. Por fim, temos aqui a parte musical. Eles vão refazer ou remasterizar, regravar todos os temas do jogo. E vão adicionar aqueles sons de atmosfera, né? O som do ambiente, o grilinho, chuva, o vento, a gente coisa. Continua sendo feito pela mesma pessoa. Muito possivelmente eu pronunciei errado, né? Que é o cara aqui, compositor heróico que fez todos vocês assobiarem o tema de Astro, né? E em conjunto com a Budapest Symphony Orchestra. Muito obrigado a toda essa equipe aí por trazer essa maravilha musical pra gente. Vamos ver, vamos ouvir aqui então a comparação hoje. Olha só, vai começar com a versão atual, que é o que a gente já conhece. Vê como é que é. A versão de Astro. Muito bonita, traz muitas emoções, né? Quem joga desde 1.29, se não arrepia ouvindo essa música, procure a vida médica. Muito gostosinha essa música. Bom, agora não dá pra me ver se é um novo, porque... Bom, olha aqui. Nossa, é muito grande. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto